Em Cuiabá, moradores do Dr. Fábio II cobram obras de infraestrutura da Prefeitura de Cuiabá. Uma das ruas principais do bairro oferece perigo a pedestres que passam por ali, principalmente crianças que precisam se arriscar em meio aos carros, porque não há calçada. Veja na reportagem também dele, Antônio Carlos Silva. Aqui em Cuiabá, no bairro Dr. Fábio II, precisamente na Rua Fortaleza, há vários problemas públicos a serem resolvidos. Pedir para o Paulo Henrique mostrar no detalhe. Veja só, tem lixo jogado aqui nesta área verde, próximo a um córrego que acabou virando rede de esgoto a céu aberto. Perceba a quantidade de dejetos acumulados, o esgoto, nesse córrego aqui. Quem joga lixo aqui? A comunidade, né? Os vizinhos que não respeitam o esgoto, né? Ainda é perigoso, crianças caem aqui dentro. Ainda fora o asfalto, o carro que passa aqui, perigoso, né? De atingir essas crianças e doença, né? Doença que vem desse esgoto. Nós estamos querendo dar um jeito, né? Muito obrigado pela entrevista. Além desse problema, nós estamos aqui na Rua Fortaleza. Ela é pavimentada, tem asfalto, mas é uma rua bastante movimentada. Muitos veículos passando por aqui. É perigoso do jeito que está aqui? É, sim, senhor. Por causa aqui, daqui a pouco você já vai ver o tanto de criançada. É a criança mais grande, criança mais pequena. Tudo passando aqui. Se Deus lhe der um carro de lá pra cá, igual já veio duas vezes aqui, quase que me deu... Eu mesma quase fui atropelada aqui um dia. Eu tenho problema de vista, tenho problema no meu pé. Aí eu vinha vindo, o cara tirou a pina pra jogar pra cima de mim, eu corri nesse mato aqui. Eu mesma quase fui acidentada aqui nesse pedaço. Então nós queremos quebra-mola, né? Aí depois que morreu o rapaz lá, que foi acidentado lá, que morreu, puseram quebra-mola lá. Aí falta aqui. Se Deus o livre acontece um acidente, pai e mãe tá pro serviço, não tá sabendo o que aconteceu. E do jeito que tá assumindo criança também é um perigo, aí se mata a galo aqui na beirada. Vocês concordam comigo isso? Que dizem que do jeito que tá assumindo criançada. Nem de deixar. Tempo de chuva. Vem criança da escola, aí eles vão pra um lado, pro outro, que mesmo foi ano retrasado, né? Que pegaram uma menina bem aqui. Porque tava chovendo e a menina vinha do colégio, não tinha ninguém pra encontrar com ela. Rapitaram a menina aqui. Obrigado pela entrevista, falar com a Josiane. Além do quebra-mola, vocês também têm uma outra reivindicação. Acabamos de ouvir uma freada de moto aqui. Josiane, o que é necessário aqui pra dar segurança a vocês, pedestres, moradores? A gente quer, né, que coloque uma barra aí pras crianças terem passando e segurando na barra. Uma calçada, porque não tem como passar as crianças e passa beirando a rua. Bem, agora a gente precisa saber da Prefeitura de Cuiabá sobre essas reivindicações dos moradores aqui do bairro Doutor Fábio Leite 2. São três principais em relação ao córrego aqui, que virou um esgoto a céu aberto com lixo sendo jogado às margens desse córrego. Tem também o problema da segurança aqui na rua Fortaleza. Os moradores pedem quebra-mola e também calçada, além de um parapeito, para as crianças não caírem dentro do córrego. A gente precisa ouvir a Prefeitura de Cuiabá. Com apoio de Juarez Emílio e imagens de Paulo Henrique e Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT. A gente precisa ouvir a Prefeitura de Cuiabá.